Coordenação de Comunicação Social do Instituto Benjamin Constant Alunos, foto de 5 homens e 5 mulheres, professoras Foto de 3 mulheres, companheiros de viagem, imagem e vídeo dos alunos Uma viagem pelo mundo da arte, exposição de quadros, peças de cerâmica, cestos e arranjos florais Superando desafios, pessoas visitando a exposição E descobrindo novas possibilidades na vida Entrevista com Antônio Marcos da Silva Souza, aluno da reabilitação do IBC A gente acaba descobrindo um novo mundo, é uma coisa assim Porque às vezes a gente fala assim, vai para o instituto, tem um monte de cérebro, não sei o que Mas aqui o astral é tão bom, o lugar é tão bonito Que acho que isso renova as expectativas das pessoas Porque perder a visão não é uma coisa muito boa para ninguém Mas acho que a gente acaba descobrindo uma outra... Onde é que eu ia pensar que eu ia fazer cerâmica? Eu nunca pensei em fazer um tipo de arte, um artesanato Eu achava que eu não tinha nenhuma habilidade E eu acabei fazendo e estou amando Entrevista com Luciana Bernardinello, professora do IBC Então, essa mostra é a culminância de um trabalho de um ano letivo inteiro Onde nós sempre estamos expondo em comemoração ao aniversário da instituição E é um momento onde eles podem ser prestigiados por todos Da própria instituição, da comunidade geral, dos familiares, de outros professores É um momento onde eles podem mostrar aquilo que eles vêm trabalhando ao longo de um ano inteiro Às vezes mais de um ano É um momento mais do que especial para eles e para a gente também Mostra de Arte 2017 da Reabilitação do IBC Mais imagens da exposição Até 15 de setembro, das nove da manhã, às três e meia da tarde O Espaço Cultural O Espaço Cultural